Uma última informação, neste dia em que o mundo tomou conhecimento da eficácia da vacina das empresas Pfizer e BioNTech em testes preliminares, uma notícia que foi celebrada por cientistas em todo o planeta e que abriu esta edição do Jornal Nacional. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a interrupção dos estudos clínicos da Coronavac para avaliar dados sobre risco e benefício da continuidade do estudo depois da comunicação de um evento no dia 29 de outubro. A Anvisa não especifica que evento foi esse. Instituto Butantan diz que foi surpreendido e que não sabe o motivo da suspensão. A Anvisa acaba de autorizar a retomada dos testes com a Coronavac. Os testes da vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan estavam suspensos desde segunda-feira. E em meio à discussão política, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, negou sofrer influência externa no processo de autorização de registro de qualquer vacina no país. Os servidores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, viajam hoje para inspecionar fábricas que trabalham no desenvolvimento da vacina Coronavac na China. Guilherme Portanova, bom dia para você. E eles vão ficar em isolamento, né? Olá, hoje é um dia muito feliz para nós brasileiros. É dia 17 de janeiro de 2021, o dia em que a Anvisa aprovou as duas vacinas, a Coronavac do Butantan e a AstraZeneca com a Fiocruz. A Anvisa, depois de analisar os dados com detalhes, concluiu que as duas são vacinas eficazes e muito seguras. Bom, eficazes e muito seguras, nós temos agora uma arma para eliminar o coronavírus da sociedade brasileira. Vai levar tempo, mas é possível. Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reprovou no fim da noite de ontem o uso excepcional e temporário da vacina russa, Sputnik. O pedido havia sido feito por governadores de 10 estados brasileiros. Em reunião extraordinária, todos os cinco diretores da Anvisa deram voto contrário ao pedido de importação da Sputnik V. A decisão foi em cima de parecer apresentado pela equipe técnica do órgão. Estão com o colete da Anvisa, estão conversando com o delegado. É capaz de que o jogo seja interrompido já já. O palete da Anvisa está explicando a Neymar o ocorrido. O princípio da república, que todos são iguais perante a lei, ele é essencial no processo de lidar com a pandemia. Jeitinhos não funcionam. Jeitinhos são coisas que levam, desculpe, a problemas muito graves. E infelizmente, em situações como nós estamos vivendo, a morte. E aí E aí Olha os rótulos dos alimentos. Eles vão mudar a partir desse domingo agora. O objetivo é o quê? É deixar as informações muito mais claras, muito mais precisas para o consumidor, para que ele faça as escolhas mais conscientes. Se inscreva no canal. Olá, o meu nome é Leandro Karnal e eu queria aqui falar de uma coisa que raramente aparece em público. Naturalmente, a sociedade brasileira, nós desse lado, sabemos do que trata e o que é a Anvisa, mas raramente nós sabemos do trabalho de vocês aí. E é óbvio que existe uma equipe de médicos, de farmacêuticos, de especialistas que estão dedicados dia e noite em jornadas de trabalho muito extensas. Eu queria dizer a vocês muito obrigado. Eu queria dizer que mesmo que não apareça com o devido destaque, vocês são fundamentais e são personagens históricas do nosso país hoje. Que um dia nós vamos fazer justiça a esse peso enorme que recaiu sobre vocês. muito obrigado, mesmo que muita gente não saiba, outras pessoas têm consciência que vocês são os heróis deste momento. Muito obrigado.